Cara, olha que louco esse registro que foi feito numa plantação. Aqui você consegue ver um pedaço de uma serpente, uma serpente amarela. Só que conforme essa pessoa que tá gravando vai tentando se aproximar pra gravar melhor o bicho, a gente percebe que, na verdade, são dois animais que estão ali. Duas serpentes de espécies diferentes. E você provavelmente vai se surpreender quando eu te contar o que tá acontecendo aqui. Na verdade, o que você tá vendo aqui é um caso de ofeofagia, ou seja, de uma cobra comendo outra. Essa que está sendo devorada aqui é uma cascavel, uma serpente peçonhenta, uma víbora. Uma das espécies de serpentes mais peçonhentas do Brasil. E essa aqui que tá comendo a cascavel, na verdade, é uma serpente que nem tem veneno. Pois é, essa cobra, inclusive, é considerada uma serpente do bem por fazendeiros, por simplesmente ela poder predar outras serpentes peçonhentas, e ela em si não ser perigosa para os seres humanos. Ela é completamente inofensiva pra gente. O nome científico dessa cobra é Drimarcon corais. Ela pode passar de dois metros de comprimento. É um animal muito rápido e ela é popularmente chamada de papapinto. Esse nome é meio esquisito, mas ele combina realmente com esse animal, porque ela é muito conhecida por invadir galinheiros e comer ovos e pintinhos. E bom, como eu falei, esse bicho aqui consegue comer serpentes peçonhentas, porque simplesmente ela é um animal muito resistente ao veneno de outras serpentes. Ela é teoricamente imune. Isso faz com que ela consiga predar as serpentes peçonhentas, mas ela também pode comer qualquer outra serpente que entrar no caminho dela. Dentre as suas vítimas estão as cascavés, as jararacas e também a surucu cupico de jaca, que simplesmente é a maior serpente peçonhenta das Américas. E bom, por conta de todas essas características benéficas pra gente, esse bicho aqui, teoricamente, seria um animal ótimo pra se ter por perto, caso você seja um fazendeiro.